Olá, começa agora mais uma edição do Boletim Câmara em Ação, uma produção da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Anápolis. Na manhã de sexta-feira, dia 15 de julho, foi realizada a sessão extraordinária no Plenário Teutônio Vilela. Os vereadores se reuniram em plenário para analisar matérias do Executivo e também do Legislativo. Eu conversei com o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Leandro Ribeiro, sobre algumas propostas que foram analisadas em plenário. Exatamente, fomos convocados através do Poder Executivo para deliberar alguns projetos em pauta. Aproveitamos a sessão extraordinária e também colocamos dois projetos de autoria da mesa diretora. Acho que foi uma sessão bastante trabalhada, bastante discutida, bastante apimentada, mas, ao final, acho que quem ganha com isso é a cidade de Anápolis, que os projetos são pontuais e vem a trazer, suprir as necessidades que o município esteja precisando nesse momento. Em relação ao Código de Éticas aqui da Câmara, finalmente aprovado o projeto que criou o órgão? É um projeto que, de acordo com o Regimento Interno, havia necessidade de ser promulgado e nós observamos essa necessidade de acordo com o Regimento Interno da Casa, fazendo o estudo do Regimento e hoje, de fato, finalizado. Em relação à aprovação desse empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, esse já é um projeto do Executivo. Qual a importância de buscar esses recursos para poder trazer melhorias para a cidade? É importante a gente dizer que se nós tivéssemos representantes na Câmara Federal e representantes na Assembleia Legislativa que trouxessem investimentos à cidade de Anápolis, nós estaríamos economizando em torno de 100 milhões de empréstimo. Agora, vale ressaltar que o projeto chegou para que a gente autorizasse um empréstimo de 500 milhões e nós fizemos uma emenda aditiva, modificativa a esse projeto, já especificando onde será investido esses recursos, na criação de dois hospitais, criação e construção de cimeis, pavimentação, a ligação que faz do Polo Centro ao bairro Morumbi, é um pontilhão, nós sabemos do custo despendioso de uma obra de grande magnitude, entre outras situações. Então, nós especificamos onde será investido o recurso e, logicamente, esse recurso é oriundo dos cofres do Governo Federal e ele será liberado de acordo com a aprovação do projeto para execução da obra. Então, foi muito bem aplicada a emenda para que a gente possa passar à população onde esses recursos serão investidos. E esta foi mais uma edição do Boletim Câmara em Ação. Você pode acompanhar as notícias aqui do Legislativo Anapolino pelo nosso site e também pelas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto